A expectativa é muito boa, a gente sabe que o desafio é muito grande, a gente tem muito que trabalhar, tem muito que fazer pelo estado do Rio de Janeiro e principalmente pela Baixada Fluminense, eu que sou oriundo da Baixada do município de Unilópolis e a gente tem a nossa maior bandeira, que é a família, é brigar pelos direitos da família. Legenda Adriana Zanotto